PM e internauta Salmos 10, 11 Audácia Obrigado Audácia dos perseguidores e o refúgio em Deus Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre Sejam apanhados nas tiladas que maquinaram Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma Bendiz ao avarento e blasfema do Senhor Obrigada Obrigada, vereador Ney Cláudio da Cunha Queria agradecer a presença dos integrantes da Liga de Gincaneiros Nove Nosso presidente, o Alisson também secretário Nosso querido João Vianney Grande lutador pelo Hospital do Câncer de Santa Catarina E o nosso corredor, Valdir Voz Gostaria também de desejar boas-vindas ao vereador Luiz Roberto Felbach Que em decorrência da licença do vereador Ângelo Ficará um mês conosco nessa casa Também gostaria de desejar ao seu Irineu Davi Boas-vindas e solicitar então para que faça a leitura E a assinatura da posse Que chegue aqui na frente junto à vereadora e secretária Magali Ao sexto dia do mês de abril de 2015 No plenário da Câmara de Vereadores de Biguassu Na presença de vereadores, servidores e munícipes Tomou posse no cargo de vereador o primeiro suplente do Partido Democratas Sr. Irineu Davi Cunem Convocado pela Presidente para ocupar a vaga decorrente do licenciamento do vereador Marconi Kirch Para desempenhar funções de interesse do município E a manifestação de desistência apresentada pelo Sr. Adailton Amaro Lino Após a apresentação do diploma e da declaração de bens E verificada a autenticidade dos mesmos Prestou o seguinte juramento Prometo guardar a Constituição da República A Constituição do Estado de Santa Catarina E a lei orgânica do município de Biguassu Desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi conferido Observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste município Para constar, lavrou-se a presente termo de posse Que vai assinado pela Presidente e pelo vereador empoçado Agradeço! Amém. Declaro empoçado. Solicita a secretária vereadora Magali que faça leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Biguassu, realizada no dia 23 de 3 de 2015, às 20h20min. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, a senhora presidente solicitou ao vereador Ângelo Ramos Vieira que fizesse a leitura da Bíblia. Solicitou à primeira secretária a leitura da ata da sessão anterior. Lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após leitura do expediente, não havendo inscritos no horário das manifestações parlamentares. Por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental e passamos à ordem do dia. Quando foram deliberados os seguintes documentos. Projeto de Lei nº 5 de 2015, do Poder Executivo, que autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Associação Bonsai Karate Do, discutido e aprovado em segunda votação. Projeto de Resolução nº 12 de 2015, que dispõe sobre licença das atividades legislativas e dá outras providências. Vereador Ângelo Ramos Vieira, aprovado por unanimidade. Requerimento nº 35 de 2015, do vereador Ângelo Ramos Vieira, que solicita cópia de contrato entre a Prefeitura de Biguassu e a Empresa de Transportes Coletivos Biguassu. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 36 de 2015, da vereadora Salete Orlandina Cardoso, solicitando informações referentes à pavimentação da rua Manuel Mariano Ferreira, do Jardim Carandaí. Discutido e aprovado por unanimidade. No horário das explicações pessoais, usaram da palavra os vereadores Ney Cláudio da Cunha, Wilson Norberto Alves, João Domingo e Zimmermann, Magali Eliane Pereira Prazeres, Ângelo Ramos Vieira. Nada mais havendo, a senhora presidente, após algumas considerações, comunicou matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de Resolução nº 8 de 2015, em votação única. Projeto de Lei Complementar nº 5 de 2015, do Executivo, em primeira votação. Projeto de Lei nº 9 de 2015, do Legislativo, em primeira votação. Projeto de Decreto nº 3 de 2015, em votação única. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão do dia 6 de 4 de 2015, às 18h, e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Magali Eliane Pereira Prazeres, primeira secretária, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão, à disposição e-mail digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. Convido a secretária para que faça a leitura do expediente. Oficio 99 de 2015, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Ibiguaçu. Excelentíssima Senhora Vereadora Salete Orlandina Cardoso, Presidente da Câmara Municipal. Em atenção à indicação 40 de 2015, de autoria do Vereador Ângelo Ramos Vieira, encaminhamos expediente, datado em 25 de 3 de 2015, subscrito pelo Sr. Fernando Augusto, gerente de Engenharia da Autopista Litoral Sul, para conhecimento dessa colenda Casa Legislativa. Ofício 97 de 2015, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Ibiguaçu. Excelentíssima Senhora Vereadora Salete Orlandina Cardoso, Presidente da Câmara Municipal. Em atenção ao requerimento 34 de 2015, de autoria do Vereador João João Domingos Zimmermann, encaminhamos cópia do edital de concorrência nº 1 de 2012, da Prefeitura Municipal de Ibiguaçu, contrato nº 237 de 2012, aditivo nº 1 do contrato 237 de 2012, aditivo nº 2 do contrato 237 de 2012, aditivo nº 3 do contrato 237 de 2012, aditivo nº 4, aditivo nº 5, aditivo nº 6, aditivo nº 7, todos do contrato 237 de 2012, para o conhecimento dessa colenda Casa Legislativa. Projeto de lei nº 7 de 2015, autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona e da outras providências. Projeto do Poder Executivo. Projeto de lei nº 8 de 2015, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2015. Ofício 89 de 2015, o Gabinete da Prefeitura Municipal de Ibiguaçu. Excelentíssima senhora vereadora Salete Orlandina Cardoso, presidente da Câmara Municipal. Com referência à indicação de nº 35, de autoria do vereador Wilson Norberto Alves, encaminhamos o EF nº 2 de 2015, datado em 23 de 3 de 2015, subscrito pelo senhor Marcelo Oswaldo Nascimento, da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Agência Ibiguaçu, para conhecimento dessa colenda Casa Legislativa. Ofício nº 26 de 2015, do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Ibiguaçu. Excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Ibiguaçu, senhora Salete Orlandina Cardoso. Cumprimentando-o acordialmente, vimos através deste informar que, em 26 de 3 de 2015, quarta-feira, se realizou a eleição para a composição da nova diretoria, Sintra Mubi. Bienio 2015-2017, onde os servidores elegeram o senhor Jorge Eduardo da Silva, como o novo presidente deste sindicato, que deverá assumir a partir do dia 30 de 3 de 2015. Aproveitamos a oportunidade para externar nossos mais elevados protestos e considerações e respeito, bem como agradecer pelo atendimento sempre prestativo por par da excelentíssima senhora Carlos Augusto da Silva, presidente interino. Ofício nº 30 de 2015, do Sindicato dos Trabalhadores da Prefeitura Municipal de Ibiguaçu. Excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Ibiguaçu, em nome da nova diretoria da Sintra Mubi, gestão 2015-2017, vimos nos colocar à disposição deste poder legislativo para dar continuidade às adequações das condições de trabalho e qualidade de vida dos servidores públicos municipais de Ibiguaçu. Sr. Jorge Eduardo da Silva, presidente. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Gelson Merizio, o presidente da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, por proposição do deputado João Almin, conforme requerimento deliberado em reunião da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, convidam para participar da apresentação das solicitações de informações sobre o andamento e situação das obras. Ponte Ercílio Luz, SC 477, publicações das rodovias SC 403 e SC 405. Ofício nº 25 de 2015, da Associação dos Moradores da Região da Grande Florianópolis. Senhora Presidente, através do presente, temos a grata satisfação de encaminhar a Vossa Excelência o exemplar do relatório de atividades e prestação de contas do exercício de 2014. Atenciosamente, Antônio da Silva, Prefeito Municipal de Canelinha e Presidente. Comunicado nº 51, 5169, de 2015. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ibiguaçu, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas de Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Segundo a parcela da cota, não aparece para qual fundo é da educação, acredito. A data de emissão, 18 de 3 de 2015, o valor de R$ 125.257,02. Comunicado nº 99, 350, de 2015. Ilustríssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Ibiguaçu, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Ibiguaçu. Alimentação Escolar Pré-Escola, 6 de 3 de 2015, 14.940 reais. Alimentação Escolar Cresce, 6 de 3 de 2015, 15.620 reais. Alimentação Escolar AEE, 6 de 3 de 2015, 700 reais. Alimentação Escolar EJA, 6 de 3 de 2015, 1.968 reais. Alimentação Escolar Ensino Fundamental, 6 de 3 de 2015, 12.588 reais. Projeto de Resolução, nº 13 de 2015, do Poder Legislativo. Autor mesa da Câmara. Autoriza o chefe do Poder Legislativo a realizar a sessão solene em homenagem ao aniversário do município de Ibiguaçu e da outras providências. Projeto de Resolução, nº 14 de 2015, do Poder Legislativo. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Cria a medalha Domingos Moresco Júnior em homenagem ao Dia Internacional do Homem, no dia 19 de novembro. Projeto de Lei, nº 14 de 2015, do Poder Legislativo. Autor, Wilson Norberto Alves. Assunto, denomina parque urbano, municipal, Lagoa do Amilton e da outras providências. Projeto de Lei, nº 15 de 2015, do Poder Legislativo. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres e André Clementino da Silva. Autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecopontos no município de Ibiguaçu. Indicação 314 de 2015. Colocação de caixa coletora lixo na Servidão Maria de Fátima Silvano dos Santos, no bairro Jardim Janaína. Autor, vereador Wilson Norberto Alves. Indicação 315 de 2015. Projeto de canalização da água pluvial na Estrada Geral de Trejiachos, encruzilhada em frente à residência do Sr. William de Souza. Autor, vereador Wilson Norberto Alves. Indicação 316 de 2015. Manutenção e limpeza da rua Manuel Nunes de Freitas, no bairro Bom Viver. Autor, vereador Luiz Roberto Felbach. Indicação 317 de 2015. Manutenção e limpeza da rua Juvencio Otaviano Rosa, no bairro Bom Viver. Autor, vereador Luiz Roberto Felbach. Indicação 320 de 2015. Reposição de lâmpadas na Avenida Jorge Alcântara Fernandes. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 321 de 2015. Pintura do Centro Cultural Casarão Borne. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 322 de 2015. Pintura da faixa de pedestre no centro de Biguassu. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 323 de 2015. Reiterando o pedido da substituição das luminárias na Rua Major Livramento e na Rua Marechal Deodoro, no bairro Vendaval. Autor, vereadora Ednei Miller Coelho. Indicação 324 de 2015. Extensão de rede com instalação de postos e luminárias no trecho entre a ponte da via marginal do Rio Biguassu, sentido Prado, Vendaval, até o posto de combustível ao lado da entrada do Centro de Eventos Petri. Autor, vereadora Ednei Miller Coelho. Indicação 325 de 2015. Solicitação de poda de folhas de coqueiro na Rua Geraldo Canto do Bepão, Sorocaba de Dentro. Autor, vereadora Ednei Miller Coelho. Indicação 326 de 2015. Solicitação de mais ondas policiais no bairro Vendaval. Loteamento Adelino Guedert e loteamento Cecília Zimmermann. Autor, vereadora Ednei Miller Coelho. Indicação 327 de 2015. Autor, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Mão única na Rua João Zeferim de Souza, no bairro Fundos. Indicação 328 de 2015. Instalação de lombadas no bairro Tijuquinhas. Autor, vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 329 de 2015. Pavimentação da Rua Prefeito Cantílio Veríssimo, no bairro Jardim São Nicolau. Vereador Salete Orlandina Cardoso. Indicação 330 de 2015. Ronda Escolar nas Unidades Escolares do Município. Vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 331 de 2015. Recolocação de pedras na Praça Nereu Ramos. Autor, vereador Douglas Borba. Indicação 332 de 2015. Disponibilização de uniforme para o Projeto Biguassu Saudável. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 333 de 2015. Instalação de placa de parada de ônibus ao lado da ponte da encruzilhada de Trejiachos. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 334 de 2015. Manutenção e colocação de material na Rua Benjamim Constante, no Jardim São Miguel. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 335 de 2015. Mudar sentido do trânsito da Rua João da Silva. Autor, vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 336 de 2015. Instalar ponto para recadastramento de passe escolar no município de Biguassu. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 337 de 2015. Manutenção da Estrada Geral do Trejiacho, nas localidades de São Marcos, São Mateus e Canudos. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 338 de 2015. Disponibilizar serviço de segurança pública na localidade da Limeira, em Trejiachos. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 339 de 2015. Manutenção da Estrada Geral do Trejiachos, na localidade de Guiomar. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 341 de 2015. Manutenção e limpeza da Praça da Praia João Rosa. Autor, vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 342 de 2015. Manutenção e limpeza da Praça no loteamento Jardim São Miguel. Fundos, autor, vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 343 de 2015. Contratação de segurança para as unidades escolares, CIs e escolas. Autores, todos os vereadores que subscrevem. Indicação 344 de 2015. Limpeza da Rua Alexandre Sérgio Gordinho, no bairro Jardim Janaína. Autor, vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 345 de 2015. Instalação de bebedouro com água refrigerada em ponto estratégico, na Praça Nereu Ramos. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 346 de 2015. Instalação de tubulação na estrada de Trejiachos. Autor, vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 347 de 2015. Climatização do abrigo de ônibus localizado ao lado do Banco do Brasil. Vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 348 de 2015. Colocação de placa de trânsito proibida a conversão à direita, na esquina da Rua Valentim Vieira e Rua Domingos Coelho. Autor, vereador Douglas Borba. Indicação 349 de 2015. Melhorias nas calçadas no trecho entre o viaduto do Prado até a entrada do bairro Vendaval. Autor, vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 350 de 2015. Limpeza e manutenção da rodovia SC407. Autor, vereador André Clementino da Silva. Indicação 351 de 2015. Manutenção da rua e limpeza dos bueiros do Morro da Piteira, na comunidade da Limeira. Autor, vereador André Clementino da Silva. Requerimento 38 de 2015. Instalação de uma delegacia regional em Biguassu, requerente todos os vereadores, requerido Secretaria de Estado de Segurança Pública. Requerimento 39 de 2015. Requerimento 39 de 2015. Solicita relação dos funcionários das Secretarias de Obras e Serviços e Agricultura que recebe insalubridade, referente a 2014 e 2015. Requerente vereador João Domingos Zimmermann. Requerido ao Executivo Municipal. Requerimento 40 de 2015. Pedido de licença por 30 dias. Requerente vereador Manuel Ayrton Pereira. A mesa diretora. Requerimento 41 de 2014. Informações referentes ao Centro de Convivência dos Idosos. Requerente vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Requerida mesa diretora. Obrigada vereadora Magali. Não havendo mais matéria a ser lida no expediente, nem manifestações parlamentares, intervalo regimental. Peço a vossa excelência, senhorita presidente, que coloque a apreciação do plenário, que seja de continuidade à sessão, porque temos outros comprometidos depois. Pedindo, atendendo a solicitação do vereador Manuel Ayrton Pereira, solicito a apreciação, a continuidade dos trabalhos. Reiniciando os trabalhos, passaremos as matérias serem deliberadas na ordem do dia. Primeiramente, gostaria de... Primeiramente, gostaria de... Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a colaboração dos nobres vereadores. O projeto da Liga dos Rincaneiros já havia sido debatido nessa casa com a própria Liga dos Rincaneiros, todos os vereadores, inclusive com o Executivo Municipal. O projeto chegou na semana passada, posterior à sessão. Nós colocamos na leitura hoje, e com a anuência de todos os vereadores, a gente também consegue colocar em deliberação para, possivelmente, a apreciação. Portanto, projeto que autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona da outra providência. Projeto 7 de 2015, pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social, Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas do Município, com o parecer favorável da Procuradoria da Câmara. Autoriza transferências de recursos financeiros e da outras providências para a Liga dos Rincaneiros de Bigossu, para a realização da 19ª Gincana Cidade de Bigossu. Valor é de R$ 59.706,10. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, primeira votação. Projeto de Resolução nº 8 de 2015, de autoria do vereador Vilso Norberto Alves. Altero o inciso 2º e acrescento o inciso 7º ao artigo 17º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bigossu e das outras providências. Vereador Vilso Norberto Alves. Acrescento os incisos 7º e 8º aos artigos 17º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Bigossu e altero o inciso 2º, passando a vigorar com a seguinte redação. As inscrições das chapas deverão ser feitas até as 18 horas da última sessão ordinária do ano, devendo conter, obrigatoriamente, a participação de, no mínimo, uma mulher. Fica prejudicada a observância do artigo 2º caso não tenha, no mínimo, uma mulher no mandato ou suficiente para compor todas as chapas. Da mesma forma, fica prejudicada a observância do artigo 2º caso a vereadora não manifeste interesse em compor qualquer chapa. A resolução, o projeto de resolução está em discussão, não havendo vereador Douglas. Vereadora, eu confesso que não tive acesso anteriormente a essa proposta e, pela leitura, me causa algumas dúvidas acerca da constitucionalidade. Eu gostaria de pedir vistas ao projeto de lei para que eu possa analisá-lo, mas esse espírito de vistas, de repente, amanhã mesmo, eu já devolvo, apenas para que eu possa analisar mais a fundo esse projeto de lei. Obrigado. Então, para retirar o projeto, não pedir de vista do vereador, não vou colocar... Vou tirar da pauta e amanhã o vereador dá uma olhada, amanhã... Exatamente, amanhã a gente pega. Ok, vereador Wilson? Vereador, autor. Projeto de resolução número 15 de 2015. Assunto, dispõe sobre licença das atividades legislativas da outra providência, do vereador Manuel Ayrton Pereira. Pedido de licença por 30 dias. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matérias sendo deliberadas, nem vereador interessados nas explicações pessoais, Gostaria de relembrar aos nobres vereadores que a reunião com a Autopista Litoral Sul está pré-agendada para o dia 8, quarta-feira às 16 horas. Lembrando que no período da manhã, até às 10 horas, a própria Autopista será conferida e, assim, ou agendada ou transferida, referida à reunião. Nada mais havendo a anunciar, agradecendo a participação dos rincaneiros, mais uma vez agradecendo aos nobres vereadores pela aprovação, já em primeira votação, desse projeto que visa realizar, se não o mais, mais um dos mais importantes projetos em prol da juventude e da cultura do município de Viva Sul. Gostaria de convocar os novos vereadores para a próxima sessão, amanhã, às 18 horas, com as matérias para serem deliberadas. Projeto de lei nº 7, 2015, segunda votação. Requerimento solito na sessão de hoje. Declaro encerrada a presente sessão. Desculpa. Obrigado.